Bento Carneiro, mãe. Bento, como é? Bento Carneiro, o cara aqui fazia o chicanizo. Chicanizo fazia o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Bento Carneiro. Bento Carneiro. Bento Carneiro, Bento Carneiro. Aí, Rodrigo. Aí, a gente treia, quatro anos, ainda ficou aquela coisa tuarquinha. Não sei, a sala, que linda aqui. Mas a gente fica. Meio, um ano, dez anos, cem anos. Tanta gente de filha, de dois filhos. Muito bonito. A dela, ela quer vender. A gente vai trabalhar até o fim do ano. Lógico vai casar. Quem que vai casar? É o mais velho ou o mais novo? Mais novo, aquele que eu batizei. Ah, tá. É que teve um que a namorada deixou. Deixou, é o do meio, é o André. Já teve uma mulher e deixou, juntou de conta no deserto, agora tá com outra. Já a terceira. Mas agora tá um filho. É tudo de igreja, né, mãe? É, tudo de igreja. Moro na Praia das Nações, lá no condomínio que tem. Ela é crente, né? Ele é crente, né? Ele é crente, é. Aí ela pegou, mandou arrumar, e é dela, e então estão juntos. Ela já caiu. Olha aí o cabelo. Olha aí o cabelo. E no resultado, ela tem aquele mundo daquele cabelo, né? Aí ele faz um plenco, coisa. Aplique, né? Hã? Aplique. Aplique, é. Aplique, implante. O cabelo, é. Aplique é de corpo. Eu aplique e é de cabelo. Ah, é o Boninho, aquele cara ali. É, o Boninho, é. Ah, eu pensei que era alguma... Ah, é Boninho, que é aquela minha palavra aí. Boninho, filho de Bono. Filha Bono. Ih, filho de Bono. Então, ali nós começamos. Aí ela descobriu que o casamento grande, eu vi que vai trabalhar aqui a filha. E aí depois vai desembarcar porque ela também fica calzinha. E companhia também a gente de casa. Então a gente fica calzinha e não ensina, né? A gente sabe, não é preciso nem de que. Não tem que beber na sala, não tem que falar. É, não é. É, o goitinho, o goitinho, o goitinho, o barulhinho. Então, eu preciso vender uma casa desse que eu comprasse. Tá muito difícil de vender um lugar, porque esse céu é muito barato. e uma casa bonita, como essa tua, como a nossa, não sei se é verdade. Uma, quatro, tudo lá em cima. Com as delas, a gente vai dar por 100 mil, 200 mil. Tem de vender pelo preço. Mas o pagamento do André, que é a nossa filhada, perto de setembro, vai ser uma igreja de trem, que é a perto do Cerro Bó, pô. E a comida vai ser, não é, não abre pé, não abre pé. Vai do nome a Mila, a Mila é grana. Só que se você não vai, não vai. E nós vamos convidar sobrinho, né? Primo do André, vai convidar só nós que se não deram. A gente depende do filho, como a mana, né? Como a tita, a garota tem a demida. Só se tivesse um carro para alivar e para casar, casamento não é que ninguém ir embora e também não é feita o meio-dia, é de tarde, é de noite, vamos ver como é que vai ficar. Aí eu li os seus carros. Aí assim, a mãe vai ser convidada, né? Vou, vou, porque ele é minha filhada. Não dá para levar uma coisa no meu cadáver? Qualquer coisa eu levo a mãe e depois eu vou buscar. Aí eu li os seus carros, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu acho que o sando leva, mas tem que tratar a loja dele de chão e lhe dizem. Tudo de chão, aí ele fica aí, né? Aí não é nada, não tem convidado. Aí ele lhe diz, aí tomaca a hora que eu li, vamos ver como é que vai ficar. É, bom tempo. Você quer levar aquele chão que dá para o... Ah, mas tem que pegar. É? É, se ela quiser, depois, pega. É, se eu for... É, se eu for... É, se eu for... Não tem problema, ela falou que queria pegar ontem, né? É, ela queria pegar ontem. Como ela, a mãe não trabalha, ela deixa lá em cima do fogão, aqui em capia. A mãe, ela ferreta, né? Rodrigo, desceria a Camilhina, né? Para limpar a geladeira, mas não pode limpar agora. Mas só que é dela, até julho, é validado. É, porque foi de dezembro, ela ganhou para limpar a casa. E fala do batiado, e fala da graça, e fala disso, e fala do meu amigo, né? Nós cada um tem a sua vida. E outra, ela fez um beijo e não, nem já foi, tem mil e nove. Batista, a capista foi, eu tinha missa, eu tinha risco. Até a primeira comunhão, no domingo que vem, três crianças só. Eu vi, eu vi, eu vi, as crianças da primeira comunhão, até as crianças da primeira comunhão ficar acabaram. Acabou, você vai passando aqui, o nosso lugar aqui ficou só dos velhos. A ponta da penha, eu bati aqui, a ponta da penha é a praia grande. A nossa igreja tem de 60 anos, os velhos são todos velhos, a metade já morreram. Os filhos casados foram saindo, foram criando filhos, foram saindo pra fora, né, Rodrigo? Fazia aquela primeira comunhão, era dez, já era vinte, tudo criança, tudo convidando. A primeira comunhão era aquela, aquela camarada de rapaz pequeno.